Bom dia família, bom dia Sofia, esse é maior que você né Sofia? Muito maior do que eu Vamos higienizar ele né Sofia? Sim Tá aqui um climatizador aí família, um Clipro 100 Esse é o da Ventisol, Clipro 100 família Tá muito tempo parado aí, vamos higienizar o bichão As colmeias dele aí, não sei se vai dar pra vocês verem aí ó Tá muito suja, suja com força Não sei se vai dar pra ver aí ó Isso aí tudo faz mal pra saúde né família? Vamos começar a desmontar o bichão aqui pra higienizar Já já eu volto com o restante do vídeo família Tchau, obrigado Vai Lorenzo, vamos desmontando aqui o climatizador Lorenzo Vai tirando os Philips aqui pra nós ó Os parafusinhos Philips, esse é meu ajudante o Lorenzo Vai Lorenzo, dá um joinha aqui É nóis ou não? Sim Então manda bala, manda bala Lorenzo Daqui a pouco eu volto com o restante do vídeo família, com ele desmontado Continuando com o vídeo aí família, já desmontamos as colmeias aí do bichão Olha a sujeira família Isso aqui vai tudo pra dentro do pulmão família Olha a sujeira que tá exclimatizador Dá uma olhada Né Lorenzo? Já trouxemos a VAP pra cá Vamos dar um talento nele, né Lorenzo? Manda um joinha aí Tamo junto, vamos desmontar essas colmeias pra lavar É isso aí Então galera, tá aí ó, finalizado o vídeo aí O climatizador já foi higienizado, já tá montado É um Clipro 100 de um cliente, entendeu? Só que esse climatizador ele tá com a bomba d'água queimada Nós vamos repassar pro cliente aí Mas tá aí As colmeias limpa Tá? Não sei se vai dar pra vocês verem aí Mas ficou bem amarelinha as colmeias, ó É isso aí família Higienização feita Tá cheiroso o bichão agora Show de bola Já chama naquele like aí família Tamo junto Tchau, obrigado